Tá bom? Boa! O de pó ainda dá uma diminuída, mas ele não penetra lá dentro, por isso é que... Boa, boa! Esse fogo tá muito sem vergonha, hein? Pode ir! Esse aqui é o corpo de bombeiros de... Que maravilha! Comandante, onde nós estamos agora? Piracuara. Ser de treinamento do corpo de bombeiros em Piracuara. Realizando o curso... Realizando o treinamento do nosso curso básico... Ok, pessoal? Tudo bem. Ok, próximo. Giramundos.com, aqui em Piracuara. Realizando o curso STCW mais uma vez. A gente tá praticando combate a incêndio, usando os extintores. Ai, que susto! Cadê? 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 Segura isso aí nozinho! Não! Olha, pessoal, depois vamos mudando, tá? Quem não foi num, vai no outro. Não, não, não. Não tem problema não. Vamos lá, Carlinha, vamos lá. Boa, boa! A gente volta daqui a pouco.